Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui hein, bora chegar aos 500 mil inscritos. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve, e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora, bora lá. Na cena que dá início a obra, o príncipe Oscar leva um subordinado chamado Lazar até as proximidades de um dragão que sobrevoa os céus, e o jovem servo implora pra voltar pra casa, com medo da morte certa. Porém, Oscar lembra que um recuo agora iria jogar por água abaixo todos os esforços pra escapar do castelo. Por sua vez, Lazar tem medo dessa bruxa acabar lançando outra maldição sobre sua alteza, mas Oscar não tem escolha, porque até agora não juntou nenhuma pista pra reverter sua terrível condição, mesmo depois de 15 anos de busca. Portanto, ele continua firme na busca pela bruxa da lua azul, pra descobrir como acabar com sua maldição. Caso isso falhe, eles vão ter que achar a responsável pelo feitiço, a bruxa do silêncio. Essa é a história de uma bruxa que reside em uma torre azul, e um príncipe real atingido por uma maldição. Nessa história, tudo poderá ser reescrito, e ela nos fará questionar o que gostaríamos de mudar se pudéssemos voltar no tempo. Assim que abrem um portão, os dois notam que tudo parece exatamente como diziam os registros. Portanto, é possível que de fato as paredes desse lugar guardem desafios obscuros, e aquele que superar todos até o topo, terá seu desejo atendido pela bruxa. Como é uma jornada extremamente perigosa, o príncipe pede pro servo esperar ali embaixo, e promete estar de volta antes do pôr do sol. Mas o jovem não quer deixar seu mestre sozinho nesse lugar. Logo no segundo andar, o nobre se aproxima de uma enorme placa de pedra com escrituras, e Lazar alerta sobre as coisas que cercam o piso. Porém, Oscar diz que vai ficar tudo bem, porque elas não são venenosas, e encara o primeiro desafio que mostra uma antiga teoria matemática estudada há cerca de 100 anos, numa pequena nação oriental, famosa por nunca ter sido solucionada. Porém, isso ficou no passado, porque a teoria foi resolvida há 10 anos, então Oscar apresenta a resposta e a primeira placa se desintegra. Lazar pergunta mais uma vez se não é melhor ir embora agora, mas o príncipe tá começando a gostar do desafio, até que um círculo mágico surge debaixo deles e absorve os dois. No topo da torre, Litola, uma serva da bruxa da lua azul, anuncia pra mestra que chegaram os primeiros desafiantes em muito tempo. Mês passado, um viajante ficou sem tempo depois de não ter conseguido resolver a primeira placa de pedra. Então, como poucos desafiantes têm chegado, a serva questiona se a mestra gostaria de observar os de agora, porém ela prefere esperar que eles subam por conta própria, e manda Litola fazer seu trabalho caso os aventureiros falhem. Sozinha, a bruxa reflete que a grande maioria progrede rapidamente até perder a vida pra primeira besta guardiã. Enquanto isso, o príncipe Oscar corta uma besta no meio, supondo que ela era animada por magia, portanto não era real. Lazar cometa que a falta de medo do príncipe tá deixando ele com mais medo ainda, mas Oscar permanece frio diante das circunstâncias. Indo além, ele se aproxima da beira e questiona se morreria caso caísse, e Lazar tá cada vez mais assustado com o comportamento do mestre. Avançando por entre a enorme escadaria, o garoto acredita que eles já tenham chegado na metade da torre, e Oscar aproveita pra lembrar que seu bisavô foi o último a chegar no topo há 70 anos atrás. Lazar conhece essa história quando 10 homens fizeram a escalada, contudo, apenas o rei Regius, que reinava na época, alcançou o topo. Pegando o gancho, Oscar acredita que vai refazer os passos do seu bisavô até o final dessa torre. Assim, eles chegam até uma porta que guardava dois assombrosos gárgulas de pedra, então o monarca desembainha a espada na suspeita dos monstros ganharem vida. Oscar mostra menos paciência com o nervosismo do seu servo e manda ele voltar, quando finalmente as criaturas se manifestam e atacam o príncipe. Oscar usa da sua serenidade pra manter a calma e estudar os movimentos do inimigo, e ao desviar do primeiro ataque, ele revida com um golpe certeiro que corta um dos gárgulas no meio. Nesse instante, Litola alerta a mestra que os desafiantes chegaram na sala dos gárgulas. A bruxa pergunta quantos são, e Litola responde que são dois, mas na prática um só. A mestra estava fazendo um chá pra eles, mesmo acreditando que eles não vão chegar pra fazer as honras, porém Litola afirma com convicção que aquele desafio será superado, causando uma surpresa real na bruxa. Por fim, Oscar arranca a espada de dentro do olho do último gárgula e corta a estátua, dando fim ao embate. Dessa vez, ele percebe que chegou a um estágio onde sofrer um golpe pode custar sua vida, mas isso não impede ele de prosseguir sua jornada. Entretanto, antes de passar pro próximo nível, o chão do piso começa a se desfazer e separa o mestre do seu servo. E conforme o chão vai cedendo na direção do jovem garoto, Lazar pede pra que o príncipe continue sem ele, enquanto revela que aguarda ansiosamente pelo dia em que Oscar se tornará rei. Então, o piso que sustentava Lazar finalmente cai e leva junto o rapaz, que cai nas sombras de um buraco sem fim. Sem ter como evitar a queda, o futuro rei se vira e mantém a determinação de atingir o topo, abrindo a porta rumo ao próximo estágio da torre. Dessa vez, o recinto não se parece nada com as salas que outrora guardavam demônios de pedra, até que Oscar enxerga uma mesa com um bolo de chá. Nesse instante, uma figura misteriosa convida o homem a se sentar com ela, e se apresenta como Tinasha, embora ninguém chame ela pelo nome verdadeiro. Oscar questiona se ela é a bruxa, por conta da aparência jovial, mas Tanisha acha indelicado questionar a aparência de uma bruxa. Logo, ela avisa que o companheiro do homem está dormindo lá embaixo, sem nenhum tipo de ferimento. Ele pergunta se ela usou magia para alterar a aparência, mas Tinasha se ofende de novo com essas perguntas pessoais. Oscar argumenta que a mulher possui centenas de anos, mas ele não vê nenhuma ruga nela. Então, a bruxa explica que seu corpo não sofre as marcas do tempo no compasso dos humanos, e que seu corpo simplesmente parou de envelhecer, por exemplo. Mudando de assunto, Tanisha quer saber o nome desse bravo guerreiro, que foi o primeiro a subir ao topo da torre praticamente sozinho. Então, o homem pede perdão pela grosseria e se apresenta como Oscar Lieth, príncipe herdeiro da realeza farsas, bisneto e descendente do rei Regius. Impressionada, Tanisha nota a semelhança de Oscar com o antigo rei, embora ache o rosto do bisavô mais acolhedor. Oscar lamenta por não transparecer suas emoções, porém a bruxa ri da formalidade e responde que pelo menos o jovem príncipe é mais bonito. Apesar do Reg ter sido uma alma pura e com o lado infantil aflorado. Finalmente, Oscar demonstra um sentimento de surpresa ao ver a bruxa mencionar seu bisavô pelo apelido. Ao passo que Tanisha apresenta a sua serva, Litola, que conta que o companheiro do príncipe está dormindo profundamente no exterior da torre, devido ao feitiço que ela provocou. Quanto a isso, Oscar acreditava que a bruxa enterrava os homens que não conseguiam subir numa vala comum. Porém, mais uma vez, Tanisha se ofende com a insinuação que ela vive cercada por um cemitério. Na verdade, ela quer evitar de inundar sua casa de corpos, por isso se certifica de não eliminar nenhum visitante. Com razão, o príncipe argumenta que a garra daqueles gárgulas é suficiente para dilacerar qualquer homem. Então ela revela que envia os desafiantes para o térreo no exato instante do golpe fatal, e aqueles que falham têm sua memória manipulada e são jogados em cantos aleatórios do continente. Segundo Tanisha, a maioria dos aventureiros buscam apenas honras e glórias, e esse é um preço justo a se pagar por esse apego excessivo a essas coisas. Por outro lado, Litole explica que alguns desafiantes enfrentam os perigos mortais da torre, em busca da cura para os seus filhos doentes, e a essas pessoas, sua mestra demonstra uma gentileza tão nobre quanto suas ambições. Curioso com aquele comportamento misterioso, Oscar gostaria de saber se a bruxa costuma visitar as cidades das redondezas. Porém, Tanisha não tem apreço por interferir nas vidas humanas, vulgarizando o real propósito do seu dom com feitiços. Por sua vez, Oscar lamenta que a bruxa do silêncio não tenha esse mesmo pensamento, já que foi ela que amaldiçoou o príncipe. Naquela noite, ela subiu ao quarto do rei para tornar estéreo tanto o pai quanto o filho, impossibilitando os dois de gerarem herdeiros, porque o sangue real passou a correr cada mulher que eles tocarem, estiguando aliagem farsas após a morte de Oscar. Até hoje, o príncipe não sabe o motivo de ter sofrido essa maldição, porque seu pai se recusava a comentar sobre. Porém, ele acredita que tenha relação com sua mãe, que faleceu antes disso. Desde então, Oscar sempre buscou uma cura para esse feitiço nos livros e ruínas que permeiam a terra dos homens, mas nunca nenhuma pista foi encontrada, e na busca por respostas, o príncipe chegou até o topo dessa torre. Tanisha deixa claro que não há garantia que uma maldição possa ser desfeita, porque o que as bruxas chamam de magia é organizado e operado por um conjunto compartilhado de regras. Contudo, as maldições não seguem nenhuma lei. Além do mais, é preciso imbuir palavras com um significado claro para romper o feitiço. Então, se a quebra da maldição for indefinida quando é lançada, nem mesmo o lançador pode fazer nada. Para piorar, Tanisha comenta que maldições não costumam ser tão poderosas, e sempre atingem diretamente o alvo. Portanto, Oscar deve estar, na verdade, sofrendo de uma variante da bênção. Para provar seu ponto, a bruxa toca o rosto do homem e mostra a marca da bênção que foi imposta a ele. Curiosamente, uma bênção pode ser usada para fins malignos. Por exemplo, aquela bruxa impôs a todos os fetos gerados pelos farsas, uma proteção tão poderosa que nenhuma mulher humana é capaz de suportar. Tanisha garante que existem magias para aliviar essa bênção, mas a bruxa do silêncio é tão poderosa que selou esse feitiço com 20 camadas de proteção, escondendo a cura num verdadeiro campo minado. Sendo assim, Oscar deve encontrar uma mulher capaz de resistir a esse poder protetor da criança. Então, Tanisha procura essa pessoa se baseando no poder e resistência mágica do príncipe. Ele pergunta o que fazer caso essa mulher seja casada, idosa ou criança. E Tanisha deixa claro, de forma humorada, que a casada vai ter que chifrar o corno, enquanto a idosa, com uma mãozinha da magia, pode ser a panela velha que faz comida boa. Já a criança, seguindo as tradições dos reinos humanos, geralmente é moldada pelo homem até se tornar uma mulher ideal pelos próximos 20 anos, mais ou menos. Porém, é um homem ter medo de ter que namorar uma múmia ambulante. Portanto, questiona se a própria Tanisha não seria capaz de resistir ao poder da bênção no seu corpo. Inocente, ela confirma que sim. E ao ver onde esse cara quer chegar, a bruxa pede muita calma nesse momento. Mas logo Oscar diz que seu desejo é sair dessa torre com a Tanisha como esposa. A mulher recusa sem pensar duas vezes. Mas Oscar lembra que ela faria tudo o possível para conceder seu desejo. Além do mais, ela mesmo disse que daria um jeito se fosse uma idosa. Tanisha fica possessa por ser chamada de velha. Mas a questão não é essa. E sim que esse príncipe está simplesmente querendo introduzir sangue de bruxa na linhagem real. Diante dessa loucura, Tanisha comenta que seu bisavô fez essa mesma proposta em Sana 70 anos atrás. Mas Oscar continua firme na sua proposição. Não recuando nenhum centímetro. Vendo que o homem não ia recuar, Tanisha ameaça apagar a memória do príncipe e despejar ele na esquina da terra do nunca. Então Oscar se prepara para revidar. No entanto, a bruxa nota que o aventureiro carrega consigo a espada real Akasha. A única no mundo que é imune a magia. Sem chances contra sua inimiga natural, Tanisha assenta de volta ao se deparar com a arma do diálogo. De volta à mesa, os dois se encaram como dois leões numa selva. Até que Oscar comenta que Tanisha morou no castelo Farsas há 70 anos atrás, segundo ouviu dizer. A bruxa responde que ficou lá por um ano e meio ensinando magia e cultivando flores. Diante disso, Oscar pede só um ano com a bruxa no seu reino, como seu desejo final de vencedor. Logo finalmente, a bruxa da lua azul aceita deixar sua torre como protetora do príncipe de Farsas. Enquanto Lazar acorda do lado de fora, balbuciando seu desejo de sair desse lugar. Nesse instante, Oscar surge e apresenta sua companheira como a pupila da bruxa, responsável por ajudar a remover a maldição. Lazar pergunta no pé do ouvido do príncipe por que a bruxa dessa torre não comeu ele vivo. Então Oscar pergunta de volta se esse moleque não tem medo da morte. Então o grupo parte e a entrada para a torre é selada. Enquanto Tanisha deixa claro que Oscar pode pedir quando quiser que algo seja completamente queimado. Oscar diz que não vai ser necessário, porque tudo que importa é ela estar ao lado dele. Por falar nisso, ele permite que a bruxa fique mais tempo em farsas. Se assim desejar. Mas Tanisha responde que isso também não vai ser necessário. Ao se acomodarem na casa do Oscar, no castelo Farsas, Chinasha concede ao príncipe uma bênção que anula todos os ataques externos, sejam eles físicos ou mágicos. Enquanto ela permanecer viva, nenhum outro humano pode quebrar esse feitiço. Oscar considera isso quase como se fosse uma trapaça. E a bruxa responde que fazer pacto com uma bruxa em si é uma trapaça. Porém, o homem ainda está vulnerável a venenos e ataques psicológicos. Oscar brinca que esse feitiço não é nada mal para uma maga aprendiz. E Chinasha menciona que é isso que vão pensar que ela é, dentro desse palácio. Enquanto na verdade ela trabalha para quebrar a maldição do Oscar. Ele comenta que ela poderia trabalhar para se casar com ele, mas a garota responde que já conversou sobre isso. Mais tarde, perto do pátio de treinamento, ela comenta com Lazar que é complicado o Oscar não ter um sucessor. E questiona se não existe mais ninguém da linhagem real, mesmo que seja de uma família secundária. Em resposta, Lazar conta que há 15 anos houve uma série de casos em que bebês desapareceram por todo o reino, quando todos os primos do príncipe Oscar sumiram. Como resultado, não sobrou nenhum membro da realeza mais jovem que ele. Enquanto isso, ao acender um lustre de velas, o mago Kave pergunta para Sylvia se ela teve a mesma sorte, mas a garota está passando o perrengue para fazer o mesmo. Até que ela quebra o suporte do lustre e Chinasha tem que ajudar. Sylvia fica impressionada com o feitiço sem recitar daquela mulher, enquanto Kave comenta que o príncipe trouxe essa pessoa da Torre da Bruxa. Após ajudar Lazar com o carregamento dos livros, Chinasha para para observar o treinamento com espadas no pátio e pergunta quem são os dois duelando. Lazar conta que são o general Aus e a oficial Meridina, e que esse jovem general é reconhecido como o mais habilidoso de todos, ainda que o príncipe Oscar seja mais forte que ele. Chinasha não esperava outra coisa de um homem que conquistou sua torre, e para a surpresa do servo, logo ela desce para praticar a espada pessoalmente contra o tal general. No decorrer da luta, Aus solta umas risadas amarelas por não acreditar que uma simples amadora seja tão eficiente. Então ele comenta que se ela deixasse de ser maga, seria muito útil na linha de frente. Após o duelo, Aus comenta com a oficial Meridina, que ficou claro que o príncipe não trouxe essa mulher só pelo fato de gostar dela. Meridina ouviu dizer que ela é aprendiz da Bruxa, e considera que isso seja um problema. Então o general brinca que ciúme não combina com a garota, que se vinga do rapaz pela brincadeira de mau gosto. Por falar em aprendiz de Bruxa, coincidentemente, Litola surge no pátio do castelo de farsas em busca da mestra, e ela fica feliz por Tinasha ter encontrado uma boa pessoa para o pacto, e estar se divertindo tanto. Porém existe uma coisa que ela gostaria que a bruxa soubesse. Pouco depois, Tinasha entra no escritório do príncipe com uma vestimenta de batalha, e avisa que vai se ausentar por dois ou três dias. Oscar comenta que fez um pacto e que não pode se afastar da garota, então pede que ela pelo menos avise para onde está indo. Quando ela explica que vai viajar para o Lago Mágico em Druza, Lazar entra em desespero, porque foi lá onde a besta demoníaca foi selada pela bruxa, há 70 anos atrás. Tinasha lembra bem disso, e também sabe que naquela área, grandes surtos de ondas de alto poder mágico assombram o local. A intenção dela é descobrir o responsável por isso e o que ele está tramando. Nesse caso, Oscar quer ir junto na companhia de soldados qualificados, mesmo que Tinasha tenha prometido garantir a segurança apenas do príncipe. Dito isso, a bruxa dá uma hora para ele organizar sua partida. Enquanto isso, no tal Lago Mágico, Valt observa a pesada neblina no aguardo de algo que não é visível, mas que está prestes a começar. Ele espera que a bruxa da Torre Azul perceba em breve. A moça ao seu lado questiona se essa bruxa realmente vai vir para um lugar tão distante, porém Valt não tem dúvidas, porque ela possui olhos por todo o continente, e está na busca pela mesma coisa que ele. Uma hora depois, os preparativos foram terminados, e Silva fica agamada no dragão no ombro da Tinasha, então ela se apresenta para a bruxa e tenta tocar a fera, porém parece que ela não está muito afim. Oscar pergunta o motivo de levar um dragão, e ela responde que pretende montar nele caso vá sozinha. O príncipe comenta que esse monstro não parece grande o bastante para isso, e depois informa ao grupo de expedição que o objetivo é realizar uma investigação no Lago Mágico em Drusa, e que ninguém deve contrariar as ordens da Tinasha. Os soldados ficam confusos com essa afirmação, e Tinasha pergunta se é certo dizer isso, porém Oscar mantém sua postura. Antes da partida, a bruxa ouve seu nome ser dito de um eco profundo, então o mundo à sua volta perde a cor junto dos seus companheiros que desaparecem. Solitária, ela analisa a vida que escolheu para si própria, onde todos à sua volta são grãos de aria que se vão com o tempo, porém ela permanece imune à passagem dos anos, sempre no mesmo lugar. Após isso, as coisas vão ao normal, e Oscar parece notar algo de estranho na sua noiva, mas prefere deixar isso para lá. Logo todo, se teletransporta para Fortaleza e Nureide, ao noroeste de Farsas, na fronteira com Drusa. O General Aos aponta para a nuvem de poder mágico no horizonte, então o grupo parte para sua missão no Lago Mágico. 70 anos atrás, a nação vizinha Drusa invadiu Farsas, e mesmo que Farsas tivesse um exército bem preparado e equipado, Drusa tinha na manga uma arma mágica que podia decidir o rumo da guerra, uma gigantesca fera demoníaca. Ao ser solta, a fera devastava tudo à sua volta, sejam inimigos, aliados ou a própria terra. No final, a besta foi selada pela Bruxa da Lua Azul, contudo, o miasma que o monstro exalava envenenou a terra, matando tudo ao seu redor até transformar o território num deserto árido. Caminhando naquelas redondezas, Oscar sente como se estivesse num pesadelo, indo em direção a um demônio em meio a uma nuvem obscura. Segundo Tinasha, esse demônio foi um adversário formidável. Ela se lembra que sua opção era selar ele, já que tinha muitos humanos ao redor. Caso ela continuasse lutando, o resultado seria catastrófico. De repente, Tinasha para a passada e manda alguém aparecer, porque ela sabe que ele está presente. Com isso, os soldados entram em estado de alerta, e todos escutam uma risada maligna no meio da neblina, que se aproxima até se revelar como o mago de Drusa. O mago fica feliz de reencontrar Tinasha ainda vivo, e com toda sua beleza estonteante, ele sente como se tivesse sido transportado para 70 anos atrás, quando conheceu a senhorita Bruxa da Lua Azul. Ao escutar o nome da Bruxa, Silvia fica apavorada, enquanto Tinasha debocha da aparência velha e desgastada do feiticeiro de Drusa, porque naquela época ele era só um moleque. O mago reconhece que não está no auge da beleza, mas infelizmente nem todos podem manter um rostinho bonito como a Bruxa. Tinasha comenta que o homem parece em tudo com seu antigo mentor que ela cortou, e uma vez que o mago parece orgulhoso disso, ela promete cortar ele também para ficar ainda mais semelhante com seu mestre. Diante da ameaça, o velho recua, porque sabe que não tem chances contra a Bruxa, mas deixa claro para todos os presentes que eles deveriam ir embora o quanto antes, mas caso se recusem, ele pode convencer eles trazendo uma morte ou duas. Junto disso, o Bruxa invoca uma magia que dispara projéteis no grupo de expedição como se fosse uma chuva. Oscar repele algumas flechas mágicas usando sua espada, porém parte da equipe é morta no ato. Meridina estava prestes a ser atingida, mas o príncipe absorve o projétil mágico usando sua imunidade dada pela Bruxa. Nesse meio tempo, Tinasha cumpre sua palavra e corta a cabeça do mago de Drusa, mas ele solta a própria cabeça como se nem pertencesse a ele e vai embora gargalhando. Após a fuga, Tinasha explica que o velho é um dos magos que controlava a fera, e que provavelmente essa onda de poder mágica é o resultado de tentar reviver essa criatura, numa tentativa de vingança 70 anos após a derrota. Nessa hora, Tinasha cura um dos aliados, e Silva questiona se ela realmente é uma bruxa, mas ao invés de responder, ela dá um sorriso gentil e pergunta pro Oscar se por acaso ele deixou a magia inimiga acertar a mão dele de propósito. Oscar lembra que os ataques não afetam ele, deixando Meridina assustada, mas ainda assim a bruxa parece preocupada. Apesar de não ter respondido, Tinasha vê que o grupo de expedição não conseguia fazer outra coisa a não ser olhar pra ela com um olhar estranho. Portanto, ela não vê saída a não ser pedir perdão por ter mantido esse segredo. Silvia parece assustada e tenta minimizar o caso pra Tinasha, porém ela pega a mão da jovem e explica que de fato bruxas são coisas a serem temidas, e por isso Silvia não devia se sentir mal. Em seguida, Oscar anuncia um recuo provisório pra reformular uma estratégia diante dos fatos, porém Tinasha quer ir atrás do mago sozinha, porque o inimigo vai fazer de tudo pra reviver a besta depois de descobrirem a presença de soldados de farsas. Entretanto, mais uma vez, Oscar insiste em acompanhar a mulher, porque não quer que ela faça todo o trabalho sujo pra ele sozinha. Afinal de contas, o alvo desses remanescentes de Drosa ainda é o reino de farsas. Por outro lado, a bruxa reconhece que o homem é persistente, mas lembra que o pacto que eles selaram é de apenas um ano, e nesse breve período, ela vai arcar com sua promessa. E enquanto for a protetora de Oscar, ela sempre voltará pra ele, não importa o que faça ou pra onde vá. Sendo assim, Oscar solta a mão da mulher e permite sua partida, então ela mostra a verdadeira forma do seu dragão, Nark, ao usar a imensa fera como montaria. Oscar pergunta se Tinasha gostaria de se casar com ele na volta, mas ela fica nervosa e sai dizendo que falar essas coisas dá azar antes da luta. Enquanto isso, o mago de Drosa apressa os outros feiticeiros pra quebrar o selo logo, mas o feitiço de controle ainda não tá pronto. O velho aderta que os intrusos estão prestes a chegar, então os magos se esforçam pra concluírem o trabalho o quanto antes. O velho fica animado com a iminência da volta do demônio, porque assim ele finalmente vai poder restaurar o poder de Drosa. Porém, Tinasha já tinha chegado e executa cada um dos feiticeiros sem piedade, menos um deles. Ela questiona se a intenção dele era desfazer o selo, e logo assume a responsabilidade de fazer isso por ele. Sendo assim, ela invoca o seu próprio feitiço e liberta a fera, mas apesar daquela presença ameaçadora, Tinasha manda Nark ficar atrás enquanto ela resolve o problema. Logo, Tinasha provoca o demônio perguntando se o sono foi bom durante esses 70 anos, e o lobo gigante fica irado ao reconhecer quem aprisionou ele por todo esse tempo, então ataca com uma magia devastadora. Tinasha revida com seu próprio feitiço, mas a pele espessa da besta absorve o impacto sem problemas. Então, a bruxa e a besta se resolvem numa batalha épica, e Tinasha usa sua agilidade pra percorrer os pontos mais frágeis da fera velozmente, e prendendo o corpo dela a focos de magia que em seguida são usados como explosivos, mesmo tendo causado ferimentos no lobo com a explosão, ele se regenera no mesmo instante. Porém, Tanisha usa esses focos mágicos pra recitar um feitiço, que faz referência a sete algemas no corpo da besta, que deve dormir na caverna de ignorância que rejeitou. Dessa vez, Tinasha precisa matar o demônio, então ela continua recitando a magia pra eliminar ela. Porém, o lobo abocanha o torso da bruxa enquanto ela tentava finalizar seu feitiço. Aguardando o desfecho do embate na fortaleza e o nerid, os Kavenark chegando da batalha através do horizonte, até entregar o príncipe à bruxa com sua barriga cortada. Mais tarde, os Kainark esperam o resultado do exame, e logo Silvia informa que não encontrou nenhum ferimento grave, porque aparentemente a própria Tinasha fechou a barriga aberta. Sendo assim, o príncipe corre pra ver como a mulher tá, porém ela manda ele sair do quarto até ela terminar de se vestir. Depois disso, ela conta que sofreu danos graves nos órgãos, mas se recuperou acelerando seu crescimento corporal. Por causa desse crescimento, ela não vai voltar a ter a mesma aparência de antes. Por fim, os K agradece a mulher por ter salvado todos na expedição, e ela responde que não foi nada, afinal, ela é uma bruxa. No dia seguinte, Tinasha acariciava seu familiar, que logo sai voando varanda fora. Pouco tempo depois, Silvia entra no quarto da bruxa pra servir o café, e vê ela com a faca pronta pra cortar o cabelo. A maga entra em desespero e pede pra cortar o cabelo da mulher ao invés dela fazer essa loucura. Durante o ato, Tinasha questiona se Silvia não tem medo de uma bruxa como ela, e a maga até reconhece que bruxas são assustadoras, porque segundo os registros, existem cinco delas no mundo. E uma noite, elas juntas destruíram uma nação em uma só noite. No entanto, Silvia acredita que Tinasha não faria isso, e essa crença fez a humana mudar de percepção quanto a essas feiticeiras. Por outro lado, ao ser perguntada, Tinasha confessa que teve medos nos quais ela não soube lidar no passado, mas isso foi diminuindo depois de tantos anos de vida. Atualmente, ela odeia ser forçada a ir pra cama, e também se incomoda com o fato de nunca saber o que o Oscar tá pensando, e que às vezes parece que ele pensa na Tinasha como um gato que ele tirou das ruas. Após ter seu cabelo cortado, a bruxa da lua azul é apresentada ao rei de farsas, Kevin, como futura esposa do príncipe, por mais que ela faça questão em desmentir essa informação, corrigindo que tá ali pra remover a maldição do Oscar. Como precisa de tempo pra analisar uma forma de fazer isso, ela tá se hospedando no castelo. Oscar comenta que ela vai ter que assumir toda a responsabilidade caso fale, e isso faz Tinasha voltar a esbravejar perante o rei, que comenta com Lazaro o quanto esse casal se dá bem. Nesse meio tempo, os misteriosos Volta e Mirales continuam nos entornos do Lago Mágico de Drusa, e Volta acredita que foi sorte a bruxa da lua azul ter sofrido um ferimento grave ao derrotar o demônio, porque isso deu a chance deles possuírem essa pedra vermelha. Do nada, outro homem surge, dizendo que pensou que fosse lidar com o cachorrinho das renudezas, mas parece que aquela garota já cuidou disso. Volta responde que ela tá procurando pelo Mago de Olho Verde há muito tempo, mas ele entende que ele deve procurar a bruxa no momento certo, afinal, ela quis ver ele esse tempo todo. Volta ressalta que em todas as histórias esse homem trata a bruxa muito mal, mas quando o Mago de Olho Verde questiona de onde ele tirou isso, Volta não entra em detalhes, e diz que é só um mero espectador. No entanto, o Mago menciona que o rapaz parece ter seus próprios planos, então Volta explica que o único propósito do seu clã é ajudar a realizar eventos que estão pra chegar, nada mais que isso. De toda forma, o Mago não permite a partida da dupla, porque a bruxa é especial pra ele, e nenhuma intromissão será permitida. Dito isso, Volta lança uma magia pra proteger Mirales, porém é atingido por um feitiço que desintegra seu corpo. Enquanto isso, na Floresta Baio, a nordeste de Farsas, Oscar leva Lazar ao local onde ocorreu o incidente. Como sempre, Lazar se mostra receoso, porque nove aldeões acabaram mortos por ali, e seus corpos foram encontrados secos e enrugados. No entanto, é por isso que a causa precisa ser descoberta o quanto antes, na opinião do príncipe. Aproveitando a ausência da Tinasha, Oscar vai ter mais liberdade pra agir como bem entender, mas tem que evitar sofrer ataques pra bruxa não ser alertada, com o dano na barreira defensiva do seu protegido. Andando um pouco mais pra frente, Lazar mostra pro mestre uma pérola nascendo de uma planta, e o nobre não acredita no quão ingênuo o garoto é. Logo, as plantas com pérolas crescem, e uma tenta enforcar Lazar, mas Oscar salva o jovem. Nenhum dos dois conhece essa planta, porém supõe que sejam elas as causadoras de todo esse mal, ao sugar a água do corpo das presas. Dito isso, Oscar mira na maior das plantas dentre todas, e fura ela com sua espada. A suposta pérola explode e libera um estranho líquido roxo venenoso, e logo em seguida, a outra planta diferente libera uma toxina que desmaia Lazar. Antes que pudesse chegar até o rapaz, Oscar é abordado por uma mulher que quer saber o que eles andam fazendo nessa floresta. Horas depois, Lazar acorda numa casa simpática no meio da tarde, e seu mestre acalma o servo, avisando que a mulher deu um antídoto pra ele. Lazar não entende de quem ele tá falando, até que a própria moça surge se apresentando como Lucrézia, embora ela seja mais conhecida como a Bruxa da Floresta Proibida. Após dar mais uma dose do antídoto pro garoto, ela ri ao ver ele tossindo assim que ingere a substância, e depois ela pergunta pro Oscar se a Tinascha continua a mesma coisa. Afinal, só a Tinascha seria capaz de lançar uma barreira defensiva como essa que ela detectou no príncipe. Então, Oscar conta que ela tá agindo como protetora dele, e Lazar acrescenta que seu mestre foi capaz de derrotar a torre da Bruxa sozinho. Impressionada, Lucrézia questiona se o guerreiro desejou ser o rei de todo o mundo como prêmio. Porém, Lazar se mete e conta que na verdade o príncipe pediu pra se casar com a Bruxa da Lua Azul. No meio da sua risada, Lucrézia acrescenta que Tinascha é uma feiticeira espiritual, e que magos desse tipo são os únicos que devem permanecer puros, já que misturar almas durante aquele ata aumenta drasticamente o poder necessário pra realizar magia espiritual. Apesar disso, o poder da Bruxa da Lua Azul é tão grande que não faria diferença. Por isso, seria bom ela tentar se casar um dia. Sendo assim, ela resolve ajudar o príncipe nessa busca pelo amor, porém com um feitiço que não foi revelado. Como as tensões estavam começando a crescer no recinto, Lazar sugere que eles vão embora por enquanto, e Oscar abraça a ideia. No dia seguinte, já de volta ao castelo, Tinascha pergunta se eles enfrentaram problemas na ausência dela. Os dois fingem que nada aconteceu, e Lazar dá uma de ligeira ao mudar de assunto rapidamente, enquanto Oscar avisa que vai dar uma saída. Assim que ele passa pela Bruxa, ela parece notar algo de estranho apesar do Oscar discordar. Passado esse dia, o príncipe acordou como sempre no início da manhã, e Tinascha estava na porta do quarto do homem, perguntando se ele dormiu bem. Oscar diz que sim, porém sua visão está embaçada de cansaço, além dele ter projetado a visão de uma segunda Tinascha, saindo da original, chamando pelo nome dele. Mesmo diante do visível desconforto, Oscar insiste que não há nada de errado com o sono dele, então Tinascha resolve desistir de questionar o nobre. Como não conseguiu tirar nada do homem, ela apela para o servo dele, então aborda o Lazar para questionar sobre o sono do mestre. Entretanto, o garoto não sabe muito sobre, se o príncipe dorme de cueca ou de conchinha com dois travesseiros, portanto ele não tem muito a acrescentar. Apesar disso, Tinascha insiste no assunto, questionando se Oscar não teve nenhum casinho recentemente. Então, o Lazar jura de pé junto que não, e logo comenta que isso parece ser ciúmes. Em resposta, a Bruxa manda o moleque guardar esse tipo de opinião para si. Mais tarde, Tinascha conta para os seus alunos que Oscar está tendo um caso, porque a força vital dele tem flutuado diferente, além do perfume que dá para sentir de longe, e por isso ele deveria tornar público que tenha uma amante. Doan, um dos magos de farsas, comenta que não é comum alguém sair gritando por aí que tenha uma amante. Além do mais, ele passou pelo Oscar agora há pouco e não sentiu cheiro nenhum. Dito isso, Tinascha acerra o punho e causa uma tremedeira na sala inteira, e logo se despede dos pupilos, fazendo Doan ter pena de quem chifrar essa bruxa. Em pouco tempo, Tinascha já estava em cima do príncipe, revoltada por ele não ter contado o que se encontrou com a Lucrécia. Oscar dá a desculpa de que achou que não era nada importante, porém a garota ressalta que se conhecer uma bruxa não é importante, então ela é um fusca de quatro portas, e lembra que ele ainda é vulnerável a ataques psicológicos, portanto, se alguma coisa der ruim nesse sentido, talvez ela não possa fazer nada. Felizmente, ela descobriu a tempo, e explica que esse é um feitiço que se disfarça de amante nos sonhos da pessoa, mas gradualmente rouba a força vital da vítima através da relação íntima, e que existem casos em que a vítima morre em uma semana com isso. Tinascha descobriu isso através do forte cheiro de flores no corpo do protegido, como perfume de mulher, e aparentemente Lucrécia lançou esse feitiço de forma que só Tinascha poderia perceber. Sendo assim, a bruxa da lua azul se dispõe a remover esse feitiço, mas existem riscos envolvidos nisso. Com a chegada da noite, Tinascha acompanha um sono do Oscar, que sonha com sua entrada em uma casa com um vasto corredor, onde no final tinha uma escada que levava a uma imensidão vazia, onde só tinha uma cama e Tinascha sentada nela. Os dois se abraçam carinhosamente, porém ele começa a enforcar ela contra sua vontade, ao passo que tenta parar seu impulso. Porém, a voz de Tinascha dentro da sua mente ordena que ele continue, então Oscar quebra o pescoço da mulher e acaba com a vida dela. Feito isso, o príncipe acorda soando frio na sua própria cama, enquanto a verdadeira bruxa da lua azul parabeniza o protegido pelo feito, avisando que toda a energia vital roubada pela Lucrécia foi devolvida a ele. Ainda assim, Oscar esbraveja por ter tido que eliminar Tinascha, mesmo que não de verdade. Então a bruxa responde que enquanto ele empunhar a espada real à caixa, algum dia ele vai ter que eliminar ela na vida real. Sem se explicar, ela deseja uma boa noite de sono ao príncipe e vai embora. Sem perder tempo, Tinascha bate na porta da Lucrécia, para cobrar limites para esses fetiches doentios. Em sua defesa, a bruxa da floresta argumenta que doentiu, é a maneira como Tinascha quebrou a maldição, com o enforcamento. A bruxa da lua azul diz que essa foi a forma mais eficaz e mais rápida, e questiona o motivo da outra bruxa ter feito isso. Para a Lucrécia, isso foi como uma pequena saudação depois de tanto tempo. E ao entregar uma bebida para a velha conhecida, ela pergunta se poderia ficar com aquele belo homem, caso a colega não queira. Tinascha manda ela levar, se quiser, mas logo volta atrás ao lembrar que seria ruim introduzir o sangue de outra bruxa nesse caso. Com isso, Lucrécia percebe que isso é coisa da bruxa do silêncio, e já previu o trabalho que vai dar para romper essa maldição. Por isso, como pedido de desculpas, ela passa para Tinascha o sangue e o creme do Oscar, porque segundo ela, esses seriam os mais afetados pela maldição. Por sua vez, Tinascha entende que só com uma picada a gente tira o sangue de alguém, ela só não sabe com quantas picadas se retirar outra substância. Falando disso, Lucrécia ressalta que o feitiço que jogou no Oscar não estipulava que deveria ser a Tinascha nos sonhos, mas sem refletir os próprios desejos do homem. Diante disso, a bruxa da floresta proibida acredita que realmente aquele príncipe gosta da colega. Algum tempo depois, Tinascha se encontra com o Oscar no quarto dele, e sem cerimônia, ele chama ela para perto e coloca a garota no colo junto dele na cama. Então ele pede desculpas e a bruxa aproveita para fazer o mesmo. No dia seguinte, Oscar se juntou aos soldados no pátio de treinamento para participar das atividades. Após derrotar mais um soldado do regimento, é a vez do general Aus tomar a frente contra o príncipe. Mas ele também é vencido sem as maiores dificuldades pelo talentuoso príncipe de farsas. Em busca de um desafio maior, o herdeiro ao trono vê Tinascha passando e convida ela para um duelo. Como ela recusou de imediato, Oscar permite o uso de magia. Então a mulher muda de ideia, enquanto se questiona se será esse homem capaz de um dia matar uma bruxa como ela. Acima de tudo, ao se apresentar para o desafio, ela exige que Oscar use a espada real Akasha nessa luta. Então o embate finalmente começa. Logo no início, Tinascha lança uma magia contra o oponente que emanava vários projéteis de energia, fazendo ele ter muito trabalho para evitar ser atingido. Então a mulher aproveita essa distração para atacar o adversário com suas espadas. Depois da luta, ela cura o príncipe de farsas. Enquanto Meredina aprendia nesse dia o que significa usar magia no combate corpo a corpo. Aos ressalta que a maioria dos magos ficam na retaguarda lançando magias, mas que nunca tinha um que assumisse também a frente de batalha. A oficial finaliza dizendo que a bruxa estava relaxada demais nesse duelo, parecendo que estava ensinando um adversário. E de fato, Tinascha ficou alegre quando percebeu que Oscar enxergava uma videira mágica invisível, logo antes de anunciar o fim da luta. Quando começou a receber a cura, o príncipe perguntou se Tinascha pegou leve no duelo. Porém, ela leva em conta que o foco necessário para os encantamentos requer muito esforço, além de ter evitado de propósito os combates corpo a corpo por receio de ser derrotada. Oscar responde que fez o mesmo, porque não queria matar a bruxa. Ela que enxerga o humano como ingênuo por pensar assim. Por fim, quando ele questiona se ela deseja morrer por acaso, Tinascha responde que ainda tem que quebrar a maldição do Oscar antes disso. E ele deixa claro que preferia passar por tudo isso casado com a bruxa, que mais uma vez recusa o pedido e vai embora. Pouco tempo depois, Oscar recebe uma carta da pequena nação Cuscu ao norte, que deseja conhecer a bruxa da lua azul. O príncipe quer saber como descobriram da estadia da bruxa no castelo de farsas, mas o reino sabe dizer. De toda forma, ele coloca o príncipe para resolver esse assunto. Logo, o enviado de Cuscu aparece no reino, se apresentando como Cagar e solicitando uma audiência com a bruxa da lua azul. Oscar nega a existência de uma criatura dessas no território de farsas, mas o enviado não tira o pé da sua convicção e ainda provoca dizendo que adoraria ver a bruxa Etty, o que deixa Oscar surpreso por ouvir um nome diferente para Tinascha. Enquanto isso, Tinascha está em busca do Oscar, então uma criada informa que ele está ocupado no momento, e aproveita a oportunidade para se apresentar como Mirales, contando que começou a servir sua alteza depois de ser indicado pelo general Etarge. Por outro lado, Tinascha sente a aura energética em volta da criada, e sabe o motivo dela ter conseguido esse cargo, mas pede para que a garota não se importe com ela. Mais tarde, Lucrezia aparece em farsas e convida Tinascha para um chá, e durante a conversa, ela questiona se Tinascha está tentando morrer enquanto mostra ao Oscar como se luta, porque o usuário da espada real Akasha pode se tornar um verdadeiro problema se ficar ainda mais forte. De toda forma, a própria bruxa da lua azul não sabe porquê sentiu vontade de duelar contra o príncipe. Talvez ela só quisesse ter alguém para matar ela, já que cansou de esperar por aquela outra pessoa que seria capaz disso. De repente, Lazar surge com seu mestre para chamar a bruxa para a audiência, e quando Oscar faz questão de chamar ela de Aete, a expressão de surpresa dela fez ele ter certeza que de fato aquele era seu nome real. Assim que se encontra com o enviado de Cuscoo, Tinascha exige que não seja chamada de Aete e manda ele ir direto ao ponto. Cagar conta que a fundação de Cuscoo restaurou os direitos dos magos perseguidos em Tairi, por isso ele deseja que Tinascha empreste seus conhecimentos para desenvolver as habilidades deles. No entanto, sem mostrar ressentimento, Tinascha esclarece que sua missão ali é proteger o herdeiro de farsas, nada mais e nada menos. Então manda desaparecer esse homem que jamais teve a honra de subir em sua torre antes de fazer um pedido desse calibre. Após ser expulso, Cagar tinha certeza que a bruxa iria aceitar o pedido quando ele chamasse ela de Aete, mas agora pensa num jeito de separar ela do príncipe, até que vê Meredina repousando no pátio. Depois da audiência, Tinascha encontra Lucrezia num dos corredores do castelo, e questiona se por acaso ela conhece a nação de Cuscoo, um grupo de magos que proclamaram independência ano passado. Lucrezia desconhece esse novo país, mas bem que tinha notado as ondas de magia estranhas que vêm emanando do norte, de flutuações sutis e esporádicas, como se saíssem de um lago. Nesse meio tempo, Meredina se aproxima e investe contra a bruxa da lua azul de repente, mas quando Tinascha ia revidar com uma facada no bucho da oficial, Aos consegue evitar a morte da companheira ao intervir a tempo. Diante da situação, Oscar põe sua espada no pescoço do general, que não consegue se explicar, enquanto Meredina acusa a bruxa de enganar o coração dos homens, e que por isso deveria deixar esse país. Essa é uma acusação que Tinascha já ouviu muitas vezes, embora jamais tenha feito isso de verdade, e por isso ela se entristece e chora. Mas Lucrezia tem certeza que aquela mulher tá agindo desse jeito por estar sob controle mental. Oscar pede pra ela reverter o feitiço, então a bruxa da floresta proibida avisa que não vai sair barato, enquanto Tinascha tenta lembrar quando foi a última vez que chorou. Já deitada na sua cama, Tinascha escuta a Lucrezia avisar que já tratou a oficial enfeitiçada, porém a garota não demonstra se importar com isso nesse momento. No dia seguinte, Tinascha convida Oscar pra sua torre, e avisa que enviou um familiar pra investigar Cuscu, então a partir de hoje ela quer que o príncipe treine com ela. Sem mais delongas, o primeiro treino entre os dois acontece ali mesmo. Naquela hora, e depois da luta, Tinascha elogia a performance do homem, que quer saber o motivo disso tudo. Tinascha explica que gostaria que Oscar escolhesse o caminho que deseja, dentre o maior número de opções possível, e por isso ela espera ele novamente pra mais um treino amanhã. Dito e feito, o príncipe retorna pra mais uma série de duelos, e Tinascha pegava cada vez mais pesado com o humano, que retornava dia após dia, assim que terminava seus afazeres oficiais. Ao final de cada treinamento, a bruxa curava o homem e os dois tomavam chá juntos, e com o tempo, Oscar já estava enfrentando dois adversários ao mesmo tempo. No entanto, quando Tinascha usou novamente sua videira invisível, dessa vez o príncipe não conseguiu enxergar e foi derrubado. Diante disso, Tinascha percebe que a exaustão mental afetou a percepção do homem, que não conseguiu ver o que antes tinha visto na luta contra ela no palácio. Dito isso, Oscar comprova o ponto da bruxa ao desmaiar no ombro dela, obrigando a garota a deixar ele em algum canto por lá. Quando acorda sem entender nada, Oscar sai de onde foi deixado, e se depara com a bruxa da lua azul na varanda mais alta da torre. Ele toca na cintura da bruxa por trás e questiona por que ela não virou um tapão na cara dele. Então Tinascha explica que já esperava isso do rapaz, mas caso isso incomode ele, é só se controlar. Em seguida, ela dá um chá com 3 quilos de açúcar para recuperar a fadiga do seu pupilo. Esse que questiona se é capaz de ter poder mágico enquanto contrai diabetes ao ingerir a bebida. A doutora conta que o príncipe possui poder mágico, porém não será possível usar enquanto ele empolhar a caixa, mas que ele ainda consegue enxergar feitiços invisíveis, como a videira. Pensando nisso, um dia depois, a bruxa da torre envolve Oscar num círculo de fogo e manda ele observar o fluxo de magia e depois cortar ele, ao encontrar o local que atua como o eixo da composição do feitiço. Sem entender muito o que foi dito, Oscar dá golpes de espada ao redor do círculo sem causar nenhum efeito, até que para um tempo para analisar mais profundamente as chamas que o rodeiam. Logo ele enxerga o eixo mencionado pela bruxa e corta ele com a caixa. Tinascha aplaude o sucesso do humano e considera colocar ele para lutar contra outras raças dele a seguir. Para a sorte da dona da torre, um grupo de cinco aventureiros invade o recento para conquistar o labirinto, dando de bombejada exatamente o que Tinascha procurava. Logo ela anuncia que qualquer desejo será concedido à equipe se eles derrotarem esse homem que está diante deles, e assim que o time se prepara para avançar, a bruxa avisa Oscar que vai evitar qualquer morte, por isso ele pode pesar a mão nessa luta. Dito isso, o herdeiro do trono de farsas vence o conflito sem suar a testa, então Tinascha resolve encerrar o treinamento por hoje. Oscar questiona se seria capaz de vencer um duelo contra a bruxa agora, e ela responde que não teria graça se eles já soubessem essa resposta. Nesse momento, um gato familiar da mulher retorna à torre com informações sobre Cuscou. Ao amanhecer, Tinascha retorna a farsas e conta aos servos Lazar e Mirales que a pequena nação ao norte possui cerca de 200 magos e feiticeiros espirituais. Impressionado, Lazar menciona o fato que cada país só conta com uma média de 20 a 30 magos, e é por essa razão que Oscar considera a possibilidade de Cuscou estar se preparando para uma guerra. Tinascha não nega esse risco, visto que eles foram vistos tentando invocar demônios. Segundo Oscar, uma vez que aquele território é uma monarquia, e tendo em vista que o atual monarca não é o antigo senhor das terras, as chances de um mago liderar a nação são grandes, por isso o príncipe pretende continuar investigando. Nesse instante, Aos interrompe a reunião às pressas para alertar sobre o general Etard. Dentro de algum tempo, os oficiais e servos próximos ao Etard acompanhavam seu funeral, especialmente Mirales, que foi convocada ao palácio justamente por causa daquele homem. Aos prontos, a jovem lembra o quão gentil ele era, mesmo sendo um parente distante. Quanto ao príncipe, ele recorda que está em dívida com o falecido, assim como Aos, porque Etard foi responsável por treinar o jovem general ao ponto de ele conseguir chegar no patamar que alcançou, da mesma forma que ensinou Oscar a ser um homem forte depois que ele foi amaldiçoado. Tendo isso em mente, Oscar pede para Tinascha não morrer antes dele. Depois do enterro, Lazar conta ao príncipe que os pertences do general Etard serão deixados para os entes mais próximos, e que Aos foi informado sobre a maldição de vossa alteza. Como o casamento resolveria a situação, Aos questiona o que no herdeiro incomoda tanto para a bruxa não querer viver ao lado dele. Como não esperava uma pergunta dessas, a bruxa entra em parafusos e não sabe o que responder, então Lazar sugere que pode ser a mania de zombeter o que ele tem. Enfim, seja como for, Tinascha ressalta que ainda tem seis meses no palácio, e que esse é tempo o bastante para resolver esse problema. Além desse, um problema que a bruxa resolveu na hora foi recolher com magia os cubos de açúcar que deixou cair, embora a tampa do boli não tenha tido a mesma sorte. Oscar pergunta se ela é capaz de consertar a tampa, então ela explica que não pode desfazer o que foi quebrado, e que mesmo sendo capaz de parar o tempo, não pode fazer ele voltar, porque a parte de um simples boli, todas as coisas vivas compartilham a morte como destino final. Na calada da noite, em algum canto escuro, Cagar implora por sua vida enquanto Mirales enfatiza a coragem do homem intervindo ali, porque o senhor dele matou alguém importante diante dos olhos dela, e mesmo que esse senhor conserte tudo, o pecado não será apagado. Então, ao passo que grita pelo nome do senhor Lanak, uma fera diabólica avança contra Cagar e mata o emissário de Cuscus sem misericórdia. Em algum momento do passado, o homem carregava Tinascha no colo enquanto ela dormia, chamando ela pelo nome de Aetia assim que ela desperta. Segundo ele, algo de bom tá pra acontecer, e ele queria que ela visse também. A Aetia fica feliz, porém, como ainda tá com sono, apaga de novo até o momento crucial. Dessa vez, ela acorda ao lado do Oscar, dizendo que teve um pesadelo. Pra ele, isso aconteceu porque ela dormiu sentada, por isso ela devia ficar de olho nisso. Tinascha concorda, ao passo que lamenta ter tido o mesmo sonho de novo. Nessa manhã, o príncipe tava resolvendo pendências do reino, quando Mirales serve uma caneca de chá pro seu senhor, que agradece. Ao mesmo tempo que estranha alguma coisa na moça. Seja como for, Lazar chega avisando que o rei quer ver Oscar. Chegando lá, o soberano diz que pediu um conselho pra Tinascha sobre a futura noiva do seu filho. Devido à maldição do Oscar, sua mulher deve possuir uma alta resistência mágica. E a bruxa recomenda que Oscar se case com Mirales, porque ela supra essa demanda. Insatisfeito, o príncipe questiona se a bruxa sabia disso há algum tempo. E ela responde que sim. Porque diante das circunstâncias, de fato a criada é uma boa noiva em potencial. Porque a família dela transmite magia através da linhagem. E mesmo que o poder dela esteja selado, a garota erdoa a magia dos pais. Oscar fica irritado por não ter sido avisado antes. Mas o rei exige silêncio, porque todos estão se esforçando pra fazerem o melhor pra ele. Por isso ele deveria se preocupar em conhecer melhor sua futura noiva. Então mais tarde, Oscar pergunta pra jovem quem foi o responsável por selar a magia dela. Mirales conta que foi sua mãe, junto do mestre Kumu. Ou seja, um selo duplo. Mudando de assunto, o príncipe questiona a Lazar onde está a Tinascha. Já que faz uma semana que não vê ela. Porém ninguém sabe onde a bruxa foi parar. Na verdade, ela voltou pro topo da sua torre. Onde nesse momento, tomava um chá do lado da bruxa da floresta proibida, Lucrécia. Tinascha conta pra amiga que Oscar achou uma candidata pra se casar. Portanto agora ela tá livre disso. Apesar da Lucrécia não botar fé que a bruxa da lua azul tá tão aliviada assim quanto diz. De repente, Litolla alerta que um desafiante chegou na torre. Passando pela entrada fechada com o teletransporte. No mesmo instante, Oscar entra no recinto sem paciência. Enquanto Litolla informa que ele bateu o recorde de velocidade e o de menos acompanhantes no desafio. Sem ligar pra isso, o príncipe vai direto ao ponto e questiona a bruxa a razão dela tá se escondendo. Tinascha responde que tá ocupada tentando quebrar a maldição. Porque é uma composição belamente complexa e delicada. E isso demanda tempo e foco. Vendo a benção da bruxa do silêncio na sua frente, Tinascha conclui que amor e ódio são duas faces da mesma moeda. Isso é assustador. Vendo que ela tá de fato ocupada, Oscar apenas pede pra ela aparecer de vez em quando pra fazer o jantar pra ele. Quando puder. E a bruxa aceita. No dia seguinte, ela tava tomando um chá no jardim do castelo de farsas com o Nark. Até que Aos surge pra avisar que nada encontrado nos pertences do general Etard tá ligado a Miralis. Nem mesmo o passado da garota. A qual ele pesquisou sobre. Por isso ele não acha sábio candidatar a ela como princesa. Tinascha responde que procurou candidatas por todo o continente. Mas as únicas viáveis eram as bruxas. Aliás, nenhuma mulher possuía tanto poder quanto a Miralis. Por isso, o general acredita que ela tá escondendo alguma coisa. Diante disso, Tinascha não sabe como agir. Porque não descobriu se ela tá atrás da família real de farsas. Ou se sua intenção é afastar a bruxa da lua azul do reino. Falando nisso, a criada passa pelo pátio nesse instante. Então os dois aproveitam pra descobrirem a verdade sobre ela. Sendo assim, eles fingem que tão tendo um caso atrás de uma árvore. E assim que Miralis vê a situação e se retira. O guarda sabe que ela não vai contar nada pro príncipe se tiver atrás dele. Mas caso esteja atrás da Tinascha, ela vai contar. O problema é que não foi só a criada que viu isso acontecendo. Ao subir no castelo, Miralis vê Oscar atravessando o corredor com raiva. Em pouco tempo, o príncipe chama a Tinascha e pergunta o que ela fez hoje. A bruxa responde que fez as análises de sempre. E tenta tocar o rosto do príncipe pra saber o motivo dele estar de cara fechada. Porém, Oscar impede e coloca nela um item de selamento com propriedades iguais às da caixa. Após isso, ele justifica que esperou pacientemente. Mas até sua paciência tem limites. Porque ele não trouxe a bruxa até ali pra entregar ela pra outro homem. Dito isso, Oscar pega a Tinascha no colo, fazendo ela se lembrar do sonho que tanto se repete na mente dela. E isso apavora a bruxa. Por isso, ela dá um tapa na mão do homem e quebra todos os vidros do quarto dele. Então, o herdeiro de farsas consegue acalmar a mulher antes que o pior aconteça. Ele assume que sua intenção era dar um pequeno susto nela. E que foi uma coisa de mau gosto. Ainda por cima, ele admite que deu uma surra no alço por pensar que ele tava tendo um caso com a Tinascha. Travando dez duelos seguidos de treino com ele. Tinascha explica tudo e pede pro príncipe se desculpar com o general. Mas, de toda forma, Oscar não quer saber de ninguém omitindo informações sobre a Mirales. Tinascha argumenta que eles não tinham nenhuma evidência pra relatar. Além de que ela não queria estragar qualquer chance do Oscar se apaixonar por ela. Dito isso, Oscar dá um cascudo duplo na bruxa pra ensinar ela a compartilhar informações, mesmo sem evidências concretas. Mais tarde, o herdeiro ao trono de farsas reúne toda a nobreza pra avisar que não tá mantendo a Tinascha no reino por não ter outra escolha. E sim porque ele gosta dela. Por isso, é inútil e indesejável tentar fazer com que ele se apaixone por outra mulher. Porque ele não vai escolher ninguém além dela. Tinascha não sabe onde enfiar a cara. Enquanto Mirales fica com raiva dessa declaração, Oscar complementa que dentre mil opções, Tinascha sempre será sua escolha. Portanto, não faz sentido ela complicar as coisas. Por fim, Oscar afasta Mirales do cargo de criada pra analisar o histórico dela. E logo se retira sem dar bola pra garota. Na mesma hora, Tinascha anota uma fraqueza no escudo mágico do castelo. Então ela empurra Oscar enquanto Mirales une suas forças. A bruxa da lua azul tenta atacar, porém o bracelete imposto pelo Oscar trava sua magia. Por esse motivo, Mirales consegue atingir o olho de Tinascha com facilidade e mostra que a amada de Oscar corre grande perigo. Pelo que parece, a criada quebrou o selo de Kumu sozinha. Se é que ela tava dizendo a verdade. Mas ao menos o príncipe tira o bracelete do poço da Tinascha. Ela manda Oscar se esconder agora porque o espirro do sangue dela enfraqueceu seu escudo mágico pessoal. Portanto, ele deve ajudar os outros a se abrigarem. Seja como for, Tinascha vai ter que lotar só com o olho direito e ainda por cima contra o monstro que invade a sala do trono nesse tempo. Tinascha repara que sua oponente regenerou a Fera Demoníaca usando seu núcleo. Enquanto Oscar desobedece as ordens da sua fiel amiga e toma a frente da luta empunhando a espada real Akasha. Tinascha não se opõe à teimosia do homem, desde que ele garanta uma vitória fácil e sem ferimentos. Dito isso, a Fera Demoníaca avança pra cima do humano. Enquanto Tinascha e Mirales trocam feitiços pra definir quem terá vantagem nesse embate. Mirales tenta incinerar o corpo da oponente. Porém, ela se defende com escudo mágico e contra-ataca. Até que o lobo impede a conjuração da magia por parte dela. Tinascha nota que não pode atacar ou se defender desse animal sem encantamentos. Por isso, ela é inútil ali. Escutando isso, Oscar questiona o que diabos ela queria então lutando ali sozinha. Mas Tinascha explica que poderia matar a bruxa rival a qualquer instante. Mas que seria melhor manter ela viva pra saber o que ela queria. Sabendo que não tem chances de bater de frente com a bruxa da lua azul. Mirales invoca esferas pra garantir sua segurança à distância. Tinascha joga um projétil mágico na esfera. Porém, a orbe distorce a trajetória da magia. Sem pensar duas vezes. Tinascha joga uma faca no braço da inimiga. Que responde explodindo uma das esferas perto dela. Diante das circunstâncias. A bruxa avisa o Oscar que ele tem duas opções. Em uma, o castelo é inteiramente destruído. E na outra, o príncipe será muito exigido. Obviamente, o homem escolhe a segunda alternativa. Então a Tinascha recua e manda ele ficar na linha de frente. A bruxa se recolhe pra iniciar um poderoso encantamento. Enquanto Oscar se vira com os oponentes até lá. Mirales ameaça cortar a garganta do herdeiro ao trono. Mas ele lembra que passou a maior parte da vida sem esse escudo mágico. Que protege ele nesse momento. Dito isso, a bruxa inimiga aprimora a fera. E coloca ela pra ocupar Oscar enquanto ela ataca a Tinascha. Brilhantemente, Oscar usa o lobo como barreira pra absorver o impacto da magia adversária. Ferendo o importante inimigo. Ao mesmo tempo em que defende sua aliada. Irada, Mirales volta suas atenções pro humano e contorce o espaço ao lado dele pra vencer a luta. Porém, a caixa se mostra soberana contra as investidas mágicas da rival. A fera demoníaca ataca mais uma vez. Porém, Oscar consegue enfiar uma das esferas de Mirales dentro da boca do animal. E devasta ele de dentro pra fora. Ao fazer isso, Oscar reflete que precisa se acostumar a enfrentar demônios dessa envergadura. Se quiser realmente ficar ao lado de Tinascha nessa vida. Mirales tenta desesperadamente conjurar outro feitiço pra voltar pra luta. Mas a essa altura, Tinascha já tinha concluído seu encantamento. Unindo suas duas mãos repletas de uma energia obscura. A bruxa da torre impõe uma escuridão avassaladora ao redor de toda a sala do trono. Oscar pede pra ela se lembrar de tirar ele dali. E a mulher responde que ele não conhecerá a derrota enquanto ela estiver ao seu lado. No instante seguinte, a escuridão se dissipa por completo. Então Tinascha explica que deixou o inimigo escapar de propósito. Enquanto isso, Mirales atordou os guardas pelo caminho. Até finalmente ter descoberto onde fica o que ela procurava. Na sala dos tesouros, ela tenta abrir uma caixa branca sem sucesso. E lá tava Tinascha pra se assegurar que a oponente não consiga o que quer. Sem escapatória, a bruxa intrusa grita que Tinascha não entende o motivo dela precisar dessa caixa. Ela ressalta que no futuro, a bruxa da lua azul vai se reunir com a ilusão que procurava. Sofrendo sozinha como rainha. Ao tentar escapar, a garota é agarrada por Tinascha. E quando a caixa branca cai no chão, de dentro sai uma orbe vermelha brilhante. Fazendo Mirales chorar e pedir perdão pra alguém chamado Volt. Logo a orbe suga a alma da bruxa pra dentro de si. Com o aval da própria feiticeira. Deixando apenas seu corpo oco e vazio pra trás. Observando a cena, Tinascha supõe que Lanaique esteja envolvido nisso. Curioso, Oscar recolhe a esfera mágica estranhamente bela do chão. Algum tempo depois, o olho da Tinascha tinha se recuperado por completo. E Oscar explica que a orbe que Mirales tentava roubar não pertencia a farsas, originalmente. Porque foi algo que a mãe do príncipe trouxe. E que ele não sabe o que é exatamente. Dito isso, o guerreiro parece ter uma forte dor de cabeça. Mas minimiza o fato e muda de assunto. Dizendo que Tinascha não respondeu sobre toda a declaração que ele fez pra ela mais cedo. A bruxa declara que nunca vai se casar. E que o homem deveria desistir. O nobre responde que pode esperar e puxa ela pro seu colo. Enquanto a mulher reflete sozinha que Oscar pode até enxergar uma só opção. Mas ela pretende fazer ele ver várias até se esquecer disso. Pra que a escuridão que ela procura no seu passado não chegue até o Oscar. E afete o caminho que ele decida trilhar. Em seguida, Tinascha avisa que tá com sono e Oscar concorda. Chamando ela pra dormir junto dele. E a bruxa meia essa de teletransportar o rapaz direto pro quarto dele. Por dentro, ela deseja que chegue logo o dia em que os dois só tem as mãos. E galera, regaça aí no like aqui embaixo. E comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem.